Bom, ele já me apresentou, basicamente, Josimar Lira, talvez alguns de vocês já tenham visto vídeos meus. Só uma pequena correção, na verdade um adendo, na verdade não é uma tese que eu venho desenvolvendo, na verdade é uma prática que eu venho exercendo desde o ano de 2011. Eu milito na advocacia trabalhista, na defesa de empresas, as chamadas reclamadas. E eu vou falar ao longo da explanação para vocês, muitos que já militam nessa área, essas são as dificuldades que nós encontramos nas audiências trabalhistas. E eu fiz pesquisas intensivas para saber exatamente sobre a possibilidade do advogado gravar audiência pelos próprios meios e o uso disso como meio de prova nas instâncias superiores. E, na verdade, fiz uma compilação e desde 2011, obrigado, desde 2011 eu faço, nas audiências que eu conduzo e nas demais audiências que os outros advogados do meu escritório participam. Então, basicamente, sem mais delongas, vamos falar, basicamente, rapidamente da audiência trabalhista. A gente podia ficar aqui falando horas e horas sobre audiência trabalhista, mas a gente vai dar uma palhinha, porque a gente sabe que tem pessoas que são iniciantes, que estão aqui aprendendo e, às vezes, até advogados que já formados, mas não atuantes no direito do trabalho, não tem tanta noção da audiência trabalhista. Pessoal, audiência trabalhista, para você ter uma noção, ela é da maior importância para o processo do trabalho. Aliás, os amigos juízes que eu tenho, grande parte, inclusive, mencionam, olha, para falar a verdade, eu quase nem leio as outras peças, mas a ata da audiência é a peça que eu mais leio. Por quê? Porque é onde tudo acontece. Nós estamos acostumados, sobretudo quem milita na advocacia civil, a vivenciar vários momentos processuais na fase de conhecimento, a entrega da defesa, possíveis exceções que são entregas em apenso, entrega de reconvenção, por fim, o juiz dar o despacho determinando citação, o juiz verificar depois as nulidades que podem ser sanadas ou não, dar o despacho saneador, se for o caso de rito ordinário, e aí, posteriormente, designar conciliação para as partes, e aí, depois, chamar as partes para determinar e para especificar quais provas querem produzir, e, posteriormente, ainda quando houver uma audiência a rolar, primeiramente as testemunhas pedirem a intimação, e aí, sim, serem produzidas as provas. Como é bem sabido, todo e qualquer processo demora no Brasil, mas, na verdade, o processo do trabalho é feito para demorar menos. Por quê? Porque a intenção legal, o legislador, quando pensou no processo do trabalho, obviamente que se trata do quê? Não de direitos patrimoniais livres e disponíveis, se trata a princípio de créditos alimentares, ou seja, o trabalho, o dia a dia do trabalhador. O trabalhador vive de salário e vive daquilo que ele trabalha. Então, o processo foi, obviamente, pensado para isso. E aí, alguns colegas que, inclusive, militam na Seara Cível, e, às vezes, até, no caso não criminal, porque o criminal eu digo que tem a defesa plena, mas o pessoal me estranha um pouco na Justiça do Trabalho, e fala, poxa vida, mas eu não gosto da Justiça do Trabalho, que, na verdade, a gente é pressionado pelo juiz e não tem todas as defesas e garantias. Tem, na verdade, tem, pessoal. É que, qual é o problema? É o golpe de vista e a sensação de tempo. No processo cível, a fase de provas e de instrução, dependendo do juízo e dependendo da vara, ela vai durar de seis meses a um ano e meio. Se tiver perícia, aí você pode até esquecer, que aí não dá nem para mensurar o tempo. No processo do trabalho, tudo isso acontece em 15 minutos de audiência, ou, às vezes, mais. Meu recorde de audiência foi quase três horas. Mas, o que acontece? A audiência do trabalho era mais importante por quê? Por quê? Primeiro, a gente tem a tentativa de conciliação, a apresentação das defesas, eventuais exceções, reconvenção, inclusive, eu estou falando que está não só a exceção de competência relativa, ou absoluta, está em razão da matéria, a produção das provas, salvo, no caso, provas periciais, o debate das questões, geralmente, quando os juízes são muito técnicos, inclusive, geralmente, geralmente, delimitam a matéria da prova, e verificam que cada parte tem que comprovar, além do julgamento propriamente dito. Hoje, para falar a verdade, já faz aí uns dois, três anos, que eu não tenho presenciado no rito ordinário, juízes dando a sentença na mesma audiência, mas já aconteceu algumas vezes na minha carreira, inclusive, de entrar numa audiência e sair já com a sentença. Quando é rito sumário ou sumaríssimo, é mais comum, especialmente em comarcas do interior, e, às vezes, quando o juiz tem uma pauta mais folga, que a gente sabe que é difícil, é uma pauta mais folgada, geralmente, os juízes também trabalham bastante. O 843 da CLT, ele fala, basicamente, da questão da audiência de julgamento, que deverão, obrigatoriamente, estar presentes o reclamante e o reclamado, independentemente do comparecimento de seus representantes. Uma coisa muito importante que nós devemos mencionar é que, na Justiça do Trabalho, até por isso que é uma questão contraditória, a gente, inclusive, fala a gravação da audiência pelo próprio advogado, porque nós não podemos esquecer que, na Justiça do Trabalho, vigora o princípio do chamado just postulante, ou seja, a parte pode militar em causa própria, não precisa ser advogado, tanto reclamante quanto reclamada. A crítica veemente que se faz de todos os doutrinadores é óbvio que a defesa sai uma beleza. Inclusive, porque eu já vi inúmeras audiências trabalhistas serem defendidas por contadores, por administradores, que a gente sabe que podem ser profissionais excelentes dentro da sua especialidade, mas realmente fazer defesa técnica é com advogado. E, obviamente, que do ponto de vista do reclamante, a falta de um advogado, o prejuízo é absoluto. Ou seja, por mais que a parte possa ir diretamente à Justiça do Trabalho e oferecer uma reclamação verbal, a gente sabe que, na prática, isso traz um prejuízo enorme. Então, vamos lá. Voltando aqui à audiência trabalhista, no processo do trabalho, a gente está procurando o quê? A verdade real. O que acontece? Uma característica importante da prova, geralmente até uma contraposição, quem faz a advocacia civil. Os documentos que se destinam a fazer prova, geralmente na Justiça do Trabalho, como também é feito no civil, na Justiça do Trabalho é pior ainda, eles são quase que sempre impugnados, porque, geralmente, ou são unilaterais, ou são produzidos por outros vícios de consentimento. Um princípio muito importante do direito do processo do trabalho é que se busca, na verdade, o contrato verdade, ou seja, a verdade dos fatos. Na verdade, o juiz, ele quer saber, porque percebam que o trabalhador, ao ingressar numa empresa, ele assina qualquer coisa. Eu já, inclusive, testemunhei várias vezes. Clientes meus, obviamente, não agindo sob a minha orientação, faziam milhares de maluquices, coisa que me dava até vergonha. E vocês também devem saber de coisas parecidas. Mas, é óbvio que a gente sabe, o trabalhador, no momento do emprego, especialmente quando ele ainda está no período de experiência, ele assina qualquer coisa. A Justiça sabe disso, motivo pelo qual, o documento, no processo do trabalho, salvo alguns casos, ele possui um valor, às vezes, relativo. É importante, especialmente no meu caso, que lido com defesa de reclamadas, ter, além do documento, a testemunha que dá o suporte a este documento, que demonstra que aquele documento não foi produzido sem vício de consentimento. Obviamente que a gente está falando, existem certas situações em que não há possibilidade de ter ou não ter vício de consentimento. Por exemplo, um recibo assinado pelo trabalhador pode ser obtido por meio de coerção psicológica, porém, se ele estiver acompanhado de um comprovante de pagamento e uma transferência eletrônica, aí não, aí já fica um documento que prova absolutamente que o pagamento foi efetuado. Então, você também há de observar caso a caso na situação que se apresenta. O problema principal da audiência do trabalho é que, como eu disse, tudo acontece em 15 minutos ali na sua frente, a cada segundo que se passa, você, na verdade, ocorreu uma preclusão e essa preclusão pode ser ou consumativo ou a preclusão vai ser temporal, vai ser consumativa se você fez ou o protesto ou se você utilizou o requerimento na hora certa ou ela vai ser temporal se você literalmente vacilou, se você perdeu o tempo certo. A hora que você chegar à excelência, mas olha, não, o doutor precluiu. Então, perceba que tudo vai passar na sua frente muito rápido. E qual é o problema? A ata de audiência, elas são resumidas e, às vezes, inúmeros problemas que eu gosto de colocar até entre aspas, porque, na ata de... Perceba, às vezes o juiz começa a audiência às oito da manhã, ele tem uma ata com vinte audiências até às treze horas, quando, talvez, ele vai ser substituído por outro juiz, ou ele vai despachar no gabinete dele ou ele vai para casa porque ele tem jornada de trabalho de cinco horas. E aí, perceba que, às vezes, ele marca essas audiências de dez em dez minutos ou de vinte em vinte minutos. Se todas correrem tudo bem, se ele conseguir um grande número de acordos, ele vai terminar o dia de trabalho dele bem, como todo mundo quer, né? Você quer chegar na sua casa depois de um bom dia de trabalho. Só que, se ele perceber que uma ou outra audiência, ou, às vezes, todas as audiências, ele terá, na verdade, que fazer grandes oitivas de testemunhas, duas, três testemunhas de cada lado, e ainda, talvez, essas mesmas testemunhas sejam apresentadas em impugnações, sejam apresentadas contraditas, então, ele vai ter que, na verdade, ficar ouvindo, talvez, ainda, alguma parte requer, ele defira a cariação das partes. Então, o que acontece? Isso vai demorar. Então, perceba que a ata de audiência, ela vai ser um documento resumido e esse documento será apressado. Então, o que acontece? O advogado é muito difícil porque ele tem que ficar ligado no que está acontecendo. Gente, lado direito e lado esquerdo do cérebro trabalhando a mil por hora, visão, tato ou fato e o principal, audição, porque ele tem que ouvir e acompanhar se, na descrição da ata, aquilo é fielmente descrito ou, pelo menos, no resumo, não prejudica a defesa da parte dele e não traz algum benefício à parte contrária. A qualquer momento, o... a qualquer momento, o... 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 o modo usual, né, de se requerer é requerer excelência, por favor, pode constar tal coisa da ata, pode se corrigir tal observação na ata ou ainda excelência, pode constar tal coisa em ata, não indefiro, por favor, conste meu protesto. O inconformismo, o pessoal que milita nas instâncias cíveis vocês vão entender que o protesto, ele tem a validade e ele é equiparado ao que a gente chama de agravo retido, ou seja, na verdade, aquilo que você fez foi um requerimento, uma decisão interlocutora, o qual traz um desenrolar, ela muda e altera o resultado do julgamento e aquilo foi negado e você já manifestou o seu inconformismo por meio de um recurso posterior, por mais que não tenha um recurso de decisão interlocutora, mas por meio do recurso você vai dizer sobre futuramente, sobre os protestos, sobre as possíveis nulidades que podem ter ocorrido com a negativa daquele teu requerimento que gerou o seu protesto. E o que acontece? As atas de audiências, tudo isso está descrito no 851 da CLT, que inclusive fala que pela CLT a decisão constaria teoricamente na mesma ata. como eu disse para vocês a coisa de 2, 3 anos para cá com grande volume de processo eu tenho visto cada vez menos isso ocorrer. Qual o problema posterior? Os tribunais, depois dessa audiência, eles só podem apreciar os atos e fatos novamente, perceba que eu estou falando a princípio de recurso ordinário, ou seja, o recurso para a chamada segunda instância. Ele, na verdade, ele só pode reavaliar os fatos e ele só pode redecidir ou verificar se ocorreu alguma nulidade se isso constar e for registrado na ata. Porque se ele não foi registrado na ata, aquilo não existiu. E o desespero é muito grande quando você percebe só depois que saiu a sentença, você vai verificar a ata, você percebe que você deixou alguma coisa para trás. Ou ainda, você percebe quando você saiu da sala de audiências, ou quando você chegou no seu carro na hora que você está indo embora. é muito frustrante. Então, o cuidado que você deve ter na audiência trabalhista, inclusive, na atenção com a redação da ata, é gigante. Só que isso tudo não basta. E aí que entra, na verdade, o nosso tema, que é da gravação da audiência trabalhista pelo próprio advogado. Por quê? Por quê? Eu até coloquei se porventura esses atos não constarem na ata. Eu estou falando aqui novamente do protesto que eu já falei. Só que, percebam, o que a gente está acostumado? Eu já falei para vocês do juiz apressado que está trabalhando para caramba, que tem uma rotina exaustiva de trabalho, ele tem vários casos para decidir, às vezes, ele mesmo com as cinco horas de trabalho dele, ele vai ficar mais duas, três, quatro horas despachando, redigindo sentenças. E aí, o que vai acontecer, pessoal? A princípio, se isso não constar na ata, e um problema muito comum que acontece, inclusive comigo, graças a Deus, eu gravo desde 2011 tudo. É muito normal você estar durante o depoimento de uma parte, você acompanhando ali o desenrolar e a descrição daquilo na ata, às vezes o escrevente não é tão ágil. A hora que o escrevente escreve determinado ato, ou vocês vão perceber que no sistema da Justiça do Trabalho as partes não fazem perguntas à parte ou à testemunha, elas fazem ao juiz e o juiz pergunta ou repergunta as partes e testemunhas. E o juiz determina, geralmente, as afirmativas do juiz ou as negativas que ele manda demonstrar em ata, sim, por exemplo, você pergunta qual era o horário de trabalho de tal pessoa, qual era o horário de almoço, aí a parte vai dizer 12 horas, ele vai dizer que o horário de almoço era às 12 horas. mas se, digamos assim, a testemunha vira e fala que a parte não fazia horário de almoço, aí o juiz vira e fala que a parte fazia somente 30 minutos de horário de almoço, opa, excelência, pela ordem, a parte diz que não fazia horário de almoço, não 30 minutos. Eu estou fazendo um exemplo bem absurdo, mas só para vocês entenderem que isso, infelizmente, pode ocorrer. o juiz vira e fala olha, eu não ouvi a parte dizer isso, ou a testemunha dizer isso. O advogado da outra parte, óbvio, se é algo que ele beneficia, ele não vai dizer que você estava certo, é mais ou menos como aquela história do juiz de futebol, tá gente? Imagina que você tem um jogo de futebol, o time pelo qual você torce sofreu um pênalti. O outro time pode ter visto um jogador arrancar o olho do outro, mas eu tenho certeza que ele vai reclamar do pênalti dado e vai xingar aquele juiz. Então perceba que, infelizmente, é algo até inerente ao ser humano, você às vezes mesmo é muito difícil, às vezes é um senso de honestidade que muitas pessoas não têm, sobretudo até para o advogado, ele coloca a profissão dele em risco porque ele, por um lado, como ser humano, entende que aquele ato foi errado, que deveria constar ou não deveria constar, ele escutou aquilo da mesma forma que você, mas ele está defendendo o interesse de uma parte. Então, como profissional, ele tem 0,2 segundos para decidir se ele fala que ele ouviu ou não viu, quase sempre, como é inerente ao ser humano, como o exemplo do jogo de futebol, ele vai dizer que não. O que vai acontecer? Aquilo vai constar absurdamente errado na ata. E aí, não vai adiantar o protesto, porque você vai fazer o protesto, excelência, então eu quero que proteste, porque eu entendo que foi dito isso, 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 isso. O que vai acontecer quando isso chegar no tribunal? O tribunal não tem a gravação, o tribunal não tem um olho mágico, não tem uma bola de cristal, não vai conseguir reverter o teu recurso. Eu dei um exemplo esdrúxulo, mas isso acontece todos os dias comigo, com os profissionais do meu escritório, com os profissionais que estão me assistindo. Então, assim, infelizmente é muito comum. Qual a solução para isso? A solução é minha, como o Eric tinha falado, obviamente que não. na verdade, mestre Wagner Giglio, num artigo publicado em 1962, é um artigo bem legal, dei um Google nesse artigo, ele falava, eu separei uns trechinhos que ele dizia assim, o ideal, convenhamos, seria a filmagem em cores, além do registro sonoro, pelo menos do ponto de vista de fidelidade. Mais para frente ele fala o seguinte, não só as palavras seriam registradas, como a atitude dos participantes, seus gestos e movimentos e até o corar da testemunha falsa. Então, o que acontece? Já em 1962, e perceba, ele fala aqui, o ideal, convenhamos, seria a filmagem em cores. E vocês percebam que em 1962, eu não tenho certeza, mas eu acho que não existia nem TV em cores. Se eu não me engano, a TV em cores chegou em torno dos anos 70 e alguma coisa. Então, perceba que ele, na verdade, estava vendo o futuro, uma filmagem em cores, onde se pudesse registrar tudo aquilo. E o que aconteceu? Nós temos que nos socorrer daquilo que a gente tem no momento. Os benefícios da gravação. Primeiro, a gente tem que desmistificar uma coisa aqui. Não é muito raro, infelizmente, é uma desinformação enorme, não só por parte dos advogados, até por parte de grande parte dos magistrados. quando você comunica ao magistrado que você vai gravar uma audiência, a pessoa se indigna, arregala os olhos, olha para você e fala, escuta, mas como é que você vai gravar uma audiência? E, às vezes, o advogado da outra parte manifesta um inconformismo tão grande que parece que você vai fazer algo errado. A gente vai ver já já que isso, na verdade, está disciplinado em lei, na verdade, algo absolutamente normal, corriqueiro. agora, venhamos e convenhamos, a gente aqui só está falando de audiências que, onde não ocorre aquele chamado sigilo, ou seja, que são praticamente 99% da justiça do trabalho. Agora, vamos ver casos, por exemplo, de assédio moral, assédio sexual, onde se justificar a declaração de sigilo, inclusive, essas audiências que normalmente são assistidas por várias pessoas, até porque são públicas, elas ocorrerão praticamente só as partes, ou seja, ficará juiz, escrevente e as partes. Então, o que acontece? Nesse caso, a gravação não se justifica. Aí, entendo que talvez a parte possa até fazer um requerimento devidamente fundamentado ao juízo para maior fidelidade dos depoimentos e, se negado, pode ser declarada uma anulidade posterior. Mas aí, eu entendo que a gravação pelo próprio advogado, embora a lei não proíba, a gente vê que tem certos julgados que sempre falam da audiência pública. Porém, em tese, em tese, vamos dizer que, talvez o advogado pudesse comunicar às partes que irá gravar uma audiência mesmo que esteja decretada, mesmo que esteja decretado sigilo. O risco disso vazar e trazer prejuízo às partes, inclusive, até o seu próprio cliente é grande, motivo pelo qual eu entendo que seria temerário fazer isso, mas nada impede que seja feito também. Eu, para falar a verdade, nunca fiz, quando é audiência sigilosa, nunca fiz, porque eu entendo que haverá um prejuízo maior se isso for divulgado posteriormente a um novo dano moral para as partes. Principais benefícios da gravação, tá, gente, feita pelo advogado. Evitar ou suspender o assédio processual praticado por magistrado. Infelizmente, se algum magistrado estiver me assistindo, eu peço mil desculpas, mas, infelizmente, alguns colegas se excedem. Todo mundo sabe, ou se não sabe, falarei agora, o juiz do trabalho é dado a ele um poder de direção enorme sobre o processo e o juiz do trabalho, na verdade, contrariando, eu não vou dizer contrariando, mas até mudando aquela perspectiva da Constituição, do juiz inerte que só se mexe depois de provocado, o judiciário inerte, o juiz do trabalho não, ele é ativo, ele conduz, ele determina as partes para fazer, ele chama para o acordo, ele é ativo, ele é proativo, então, na verdade, é uma característica do processo do trabalho que tem que ser mantida. Então, o que acontece? Mas, infelizmente, ocorre o que a gente chama de assédio processual, que é quando ou o juiz pré-julga a questão, ou quando o juiz exagera, ou quando o juiz na tomada de depoimento ou da oitiva de alguma testemunha ou das partes, o juiz, ele praticamente, ele faz uma pergunta que praticamente faz com que a testemunha deixe, ou leve a testemunha, induz a testemunha em erro. Então, na verdade, esse tipo de pergunta que induz o depoimento é considerado assédio processual, porque é óbvio, você vai na hora pedir pela ordem, o juiz vai virar, é óbvio que ele não vai registrar uma pergunta feita por ele que praticamente induz uma resposta da testemunha ou da parte, não adianta você pedir pela ordem, aquilo já passou, aquilo não foi gravado, o advogado da outra parte vai ficar quieto, você também, as outras testemunhas, eu duvido que alguém vá se levantar para falar alguma coisa contra o juiz, até porque, às vezes, a testemunha, a audiência delas é uma das próximas, ou elas vão ali peticionar ou despachar alguma coisa com o juiz, então perceba que se você não gravar, a sua chance de sofrer um assédio processual ou a parte que você representa é muito grande. Melhor fidelidade dos depoimentos e das reperguntas, é óbvio, gente, até com o exemplo do Wagner Gílio que mencionou em 62 ainda, nem era nascido quando surgiu esse artigo, é óbvio que você pode escutar novamente o depoimento se aquilo não constou na ata, qual é o procedimento? O procedimento é fazer o que a gente chama de degravação por meio de um perito ou de alguém especializado, transformar o arquivo de áudio, eu falo arquivo de áudio pela praticidade, mas nada impede que seja audiovisual, inclusive, alguns tribunais regionais já tem varas do trabalho utilizando um sistema audiovisual maravilhoso, maravilhoso, mas a gente sabe que não chega nem a 1% das varas atualmente disponíveis. Então perceba que se você perceber que algo não foi colocado na ata e que é evidente, você vai, na verdade, pedir para continuar a instrução processual ou se a instrução processual foi encerrada e o juiz não concordar, você vai pedir ao tribunal e vai mostrar aquela nulidade, aquilo que foi absurdo, do que aconteceu, o tribunal vai determinar que volte à vara de origem para corrigir a esta nulidade, como por meio de novo depoimento ou de acariação ou da oitiva de nova testemunha, enfim, o que você entender como cabível e o tribunal entender como aceitável no seu pedido de recurso. Porque é muito bom, cessa, acaba e praticamente, não, vou dizer assim, diminui, praticamente acaba, praticamente zero a possibilidade de ofensas e ameaças entre testemunhas e partes, até as discussões mais acaloradas costumam ficar mais amenas quando se menciona que está sendo gravado. Se você está querendo saber, mas como é o procedimento, eu vou gravar isso escondido, calma que a gente já vai falar do procedimento da gravação, fique tranquilo. então perceba que a parte sabendo que ela está sendo gravada, a possibilidade dela se comportar como santa é muito boa, o que às vezes para você pode ser muito bom, tá? Possibilidade das próprias partes tirarem dúvidas sobre os depoimentos. Então, ou seja, o que eu estou dizendo a princípio, falei de nulidade, falei de vício processual, falei de, vamos dizer assim, esperteza, malandragem, coisa errada, mas perceba que às vezes, não falando da má fé de nenhuma das partes, às vezes ambas as partes podem ter grande boa fé e ficaram o que? Dúvidas nos depoimentos. Essas dúvidas podem ser tiradas pela gravação e o melhor ainda, naquele momento, basta que alguém sinalize, opa, a gravação está aqui, vamos dar um pause, vamos dar um stop, vamos voltar, ouvir, olha que bom, disse aquilo e fica registrado na ata o correto e depois a gravação continua. Então, perceba, na verdade, não é só no caso de má fé que você vai utilizar isso, é óbvio que 99% é para coibir má fé ou para evitar a má fé processual. Pessoal, legislação sobre o tema, aqui começa a desmistificar a questão, especialmente quando, às vezes, eu digo para advogado da outra parte que o senhor está gravando audiência, mas isso é um absurdo, calma gente, eu falo, mas é até constrangedor, se eu chegar para o colega e falar, mas colega, está na lei, não, mas isso é um absurdo, como é que pode estar gravando audiência, percebam gente, a falta de informação é tão grande e é óbvio, a quantidade de leis que nós temos, a gente sabe que não é todo mundo que pode conhecer tudo, então, às vezes, uma ou outra coisa é que vai, na verdade, dar o seu diferencial, é por isso que você está aqui participando do Cotejur. No artigo 769 da CLT, ele fala que nos casos omissos, o direito processual comum será fonte subsidiária do direito processual do trabalho, e o que acontece, o 417 do CPC, do Código de Processo Civil, ele diz o seguinte, o depoimento datilografado ou registrado por taquigrafia, estenotipia, que eu só vi uma vez, na verdade, estenotipia é aquele depoimento fidelíssimo, aquele depoimento perfeito, eu só vi sendo utilizado uma vez, ou outro método idôneo de documentação será assinado pelo juiz, pelo depoente e pelos procuradores, facultando-se as partes à sua gravação. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 palavras, isso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, se considerar o C palavra, 6 palavrinhas que vão mudar toda a situação. Por que? Facultando-se as partes, perceba que precisa pedir autorização do juiz para gravar? Não. Precisa pedir autorização da outra parte para gravar? Também não. precisa comunicar as partes que vai ser gravado? Sim. Por que? Porque a gravação ela é de um ato público, a gravação, já que ela é de um ato público, ela também deve ser pública, inclusive, recomendo até que os senhores utilizem o seguinte texto, que é muito simples, percebam que um adendo, não vão gravar a conciliação. Por que? Porque isso pode ofender e isso pode causar prejuízos futuros. Inclusive, eu vou mostrar já já julgado do Tribunal Superior do Trabalho de 2011 que menciona isso. É um julgado bem longo, eu separei só os textos, mas eu posso mencionar o recurso de revista para vocês darem um Google nele. Eu acho, aliás, eu tenho quase certeza que o PowerPoint desta palestra será disponibilizado, então vocês também terão acesso a isso, fiquem tranquilos. vamos lá pessoal, facultando-se as partes da sua gravação. O texto que eu recomendo, a frase que você vai dizer com toda a educação para o magistrado, você vai falar, excelência, por gentileza, gostaria de comunicar a vossa excelência a outra parte que de acordo com o disposto no artigo 417 do CPC, como é faculdade exclusiva da parte, gravarei os depoimentos. Nesse momento, o que pode acontecer? O juiz manifestar algum tipo de inconformismo, perguntar para você o porquê você quer gravar, você fala, excelência, é minha forma de trabalho, gostaria de gravar. Se ele virar para você e falar, olha doutor, eu não permito que grave, você fala, excelência, agradeço imensamente, mas a lei prescinde da autorização do juízo. Nesse caso, é um raro caso de limitação do poder do juiz no processo. Por quê? Porque é faculdade da parte. O que é faculdade? Se tivesse a parte, pode fazer mediante autorização judicial? Tudo bem, mas a faculdade pode ou não fazer. Se o juiz, ainda assim, você não vai se indispor com o magistrado, você não vai precisar brigar com o magistrado. Hoje, inclusive, para falar a verdade, eu nem escuto. Se o juiz fala, eu não quero que grave, eu falo, excelência, obrigado. E gravo mesmo assim. Na verdade, quando eu comuniquei, eu já dei o start da gravação. Por quê? Porque se o juiz não comunicar e não constar na ata que eu gravei, a voz dele, a minha voz e a voz da outra parte já está gravado. O inconformismo dele já está gravado e da outra parte, só que percebam que eu fui leal processualmente. Eu manifestei, inclusive, até uma certa educação, a informação de que eu gravaria. na verdade, é óbvio que vocês não vão poder falar isso para o magistrado, mas, obviamente, que só quem vai fazer alguma coisa errada ou quem não quer ser fiscalizado ou quem não quer que tenha um registro disso futuramente, não deseja ser gravado. Então, na verdade, você fica com um trunfo na manga, a outra parte pode não gostar e se o magistrado insistir, brigar com você, elevar o tom de voz, não eleve, fala, excelência, agradeço com a data máxima vênia o seu entendimento e não quero em nenhum momento entrar em atrito com vossa excelência. Todavia, estou agindo de acordo com a lei. Se vossa excelência entende que esse procedimento é absolutamente incompatível com a sua postura profissional e o senhor não admite isso, eu peço que vossa excelência, com todo respeito, se julgue suspeito por motivo de foro íntimo, porque aí é algum motivo que o senhor deve ter de não querer ser gravado e respeitosamente decline de decidir sobre o processo. Tudo de uma forma bem respeitosa e bem tranquila. Então, não precisa entrar em atrito com o juiz. Mas, obviamente, que se o atrito vier e se a briga começar e se acontecer coisa pior, você já vai estar gravando mesmo. Então, enfim, perceba que às vezes vai bater uma insegurança em você, porque, sobretudo, quem estiver pelo lado da reclamada, porque você pensa, poxa, é esse juiz que vai decidir o destino do meu cliente. Talvez até para o próprio cliente fique chato você discutir com o juiz, mas não, você está fazendo isso pela defesa do direito dele. Então, avise previamente ao cliente sobre essa sua atitude. Olha, todas as minhas audiências são gravadas e às vezes os juízes não gostam. Quando você milita em determinada vara ou varas e já conhece os juízes, você já vai mais ou menos sabendo os procedimentos e não tem jeito, é a sua forma de trabalhar, você está fazendo algo que é amplamente permitido em lei. Como os tribunais entendem esse tipo de comportamento, será que isso é considerado aceito? Existem várias jurisprudências sobre isso, tá, gente? Se vocês pegarem a seguinte ementa e colocassem recurso ordinário, recurso ordinário TRT de qual região procurar a gravação de audiência pelo advogado ou gravação de depoimento pelo advogado, vocês vão achar inúmeros acórdãos, tanto nos regionais quanto no TST. Eu achei um de 9 de novembro de 2011 que foi coincidentemente o ano e mais ou menos por esse mês que eu comecei a gravar as audiências. E é um acórdão bem grandão, o recurso de revista tem um número muito grande que eu não vou falar aqui pra vocês, mas isso será disponibilizado e vocês vão depois no site do TST ou basta dar um Google nesse número aqui, TST-RR dois pontos, jogar o número, vai sair o acórdão ou ementa do acórdão. Eu vou ler só um trechinho que é muito esclarecedor que diz assim, depreende-se da análise desse dispositivo que as partes por terem amplo acesso aos atos e termos do processo é permitida a gravação, o que não significa dizer contudo que é possível proceder a gravação sem conhecimento do juiz e da outra parte. Percebam, aqui eles estão falando inclusive conhecimento do juiz, não autorização do juiz, conforme se constata da ata de audiência. O procedimento de gravação da audiência não pode ser realizado clandestinamente sem conhecimento, novamente conhecimento na autorização sem conhecimento do juiz e da outra parte sob pena de ofensa aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e do contraditório. Novamente o que aconteceu nesse recurso de revista a parte fez o que a gente chama de uma gravação clandestina. Ela fez algo errado a lei não menciona inclusive a possibilidade de você ter que avisar ao juiz ou avisar a outra parte mas percebam que se você está gravando um ato público que é firmado em ata tal qual uma reunião se você não comunica as outras partes por mais que isso possa ser utilizado como prova eu entendo que até na seara penal poderia ser utilizado tranquilamente mas na justiça do trabalho entende-se que se o processo é público deve-se dar publicidade a esse tipo de ato sob pena de clandestinamente isso cria um ar de falsidade um ar de malandragem um ar de falar poxa estou com que percebam e aqui inclusive eles estão falando é uma ofensa ao princípio do devido processo legal dando a defesa do contraditório e eu inclusive entendo que se você fizer essa gravação de forma clandestina é uma brusca uma brusca diminuição do equilíbrio de paridade de armas você tem uma prova que a outra parte não tem logo o jogo fica desequilibrado então percebam que nesse mesmo recurso de revista onde não foi provido o recurso onde inclusive foi mencionado a gravação e não foi aceita como objeto de prova porque a parte não comunicou ao juiz que aqui novamente se fala do conhecimento ou seja dar a oportunidade da parte do juiz de que aquele ato será gravado vocês não podem deixar de também perceber que o juiz é servidor público o juiz é pessoa pública e pessoa natural como nós então perceba que você utilizar num ambiente público em um quando a pessoa está exercendo um munos público uma função inclusive de estado o juiz pertence ao poder judiciário você de alguma forma está utilizando da gravação ou da imagem dessa pessoa não precisa da autorização mas se ao menos o conhecimento isso em tese poderia até violar a intimidade desta pessoa então é perfeitamente normal você utilizar a gravação basta mencionar o texto que eu te falei se esse texto ou se o que eu disse talvez para você pareça ser muito longo adapte ao seu vocabulário a sua forma de falar se você fala um pouco mais rápido ou não mas o que você tem que perceber e aliás uma coisa muito importante tá gente na verdade isso mais do que uma prerrogativa do profissional é uma prerrogativa da defesa da parte então perceba que nesse caso eu entendo que todas as audiências devem ser gravadas aliás como eu já mencionei o judiciário está caminhando para a gravação mas a gente sabe que até lá muita coisa tem que mudar e tem que mudar porque primeiro por nós se a lei te dá este poder é você quem tem que utilizar e como diz como diz aquele grande filme de cinema do personagem dos quadrinhos Homem-Aranha grandes poderes trazem grandes responsabilidades então perceba que você deve utilizar esse poder essa faculdade da parte com responsabilidade pessoal mais uma vez agradeço tomou o último gole de água agradeço a oportunidade de falar com vocês nesse Cotejur é um grande prazer sei que grandes colegas grandes nutrinadores grandes juristas vão falar aqui me sinto honrado de fazer parte desse time embora eu pra mim nesse time sou eu me entendo como se fosse o gandula nem deveria talvez por honra estar aqui me sinto honradíssimo de fazer parte todas as pessoas que estão fazendo parte desse Cotejur mais uma vez é um grande prazer fiquem com Deus uma boa tarde boa noite tudo de bom pra vocês fiquem com Deus tchau tchau